Olha o Mandelão, de São Paulo, é com o DJ Teixeira DJ Digo Bitch Só Mandelão, só Mandelão É o DJ R7, pô, mais brabo do que nunca Sempre barulhona, né R7? DJ Mimo que convoca, tu não vai se esquecer Furtaria teu nome, hein? R7, sucesso Ô DJ, ô DJ, ô DJ Pro Lito que bate, bate Pro Lito que já bateu Não se espanta, não se espanta Por favor, calma a piranha Vou me ensaiar essa aqui, vou me ensaiar Ô DJ, ô DJ Pro Lito que bate, bate, bate É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Pumba la pumba Pumba la pumba Eu gosto das novinha do Parque União Elas dão só rajadão, rajadão de meteção Tá um tal, tá um tal, tá um tal de match, 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 match Match, 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 match Esse é o projeto Nostalgia, só lançando bruxaria